O Empretec agora no ano de 2019, ele completa 26 anos. Então é uma metodologia que foi desenvolvida pela ONU, inclusive aqui no Brasil a única entidade que é credenciada a aplicar a metodologia é o SEBRAE. O Empretec após esses seis dias, na realidade quando termina o Empretec, a pessoa já sai com um plano de ação a ser desenvolvido. Então ela já sai bem claro o que ela vai colocar em prática aí no seu dia a dia. E é claro que faz uma relação com o dia a dia da empresa, mas é aperfeiçoar o que já tem e desenvolver comportamento empreendedor. Olha, o Empretec foi uma experiência única que eu recomendo quem tiver a oportunidade de fazer, faça. Assim, eu descobri um outro eu empreendedor dentro de mim que eu não sabia que eu tinha. Eu achava que eu era empreendedora, mas eu tenho muito mais potencial e o Empretec me mostrou os comportamentos que eu preciso ter. Acredito que o meu trabalho está sendo bem melhor desenvolvido. Conseguir ter um planejamento nas coisas, pensar bem antes de agir. Acredito que evolui muito e para mim está dando muito certo. Acredito que cada vez vai ser melhor. O grande diferencial do Empretec é que é um seminário totalmente prático. O Empretec também ajuda você a nortear os seus objetivos. Então ele ajuda você a traçar o seu caminho durante esses seis dias. E é claro, você vai colocar em prática após o Empretec. Na realidade o Empretec, ele acontece mesmo, você vai vivenciá-lo após o seminário. Tanto no meu lado pessoal, quanto no meu lado profissional, foi surpreendente. A semana que eu fiquei fora da empresa que eu trabalho, as vendas deram um X valor. Na semana que eu voltei posterior, aumentou 50% o valor de vendas pós Empretec. E nós batemos a nossa super meta e por isso eu fiquei muito feliz. E é muito mais fácil você alcançar a meta quando você tem um planejamento. E o que estava faltando bastante em mim era isso, o planejamento. O Empretec é assim, um divisor de águas. Eu ouvia isso das pessoas e não entendia. Eu falava, como assim gente, um divisor de águas? Mas realmente, o Empretec compensa fazer um investimento maravilhoso. O empreendizado mais importante foi a questão de planejamento, né? Dentre outras, eu acho fundamental a questão do planejamento, que era uma dificuldade que eu tinha dentro da empresa em fazer esse planejamento. E o Empretec me ajudou bastante nisso. Vale muito a pena, eu recomendo que faça, porque realmente o Empretec superou minhas expectativas. A partir do momento que eu saí do curso do Empretec, a minha vida pessoal já se organizou. Eu achava que eu não tinha tempo para nada. E hoje eu já estou me organizando, tem muita coisa para fazer, que hoje está fazendo 21 dias, né? Que eu acabei o curso do Empretec. Então, é um excelente curso, um ótimo curso, recomendo. É um resgate e também para saber como que foi após os 21 dias, né? Como que foi dentro da empresa, né? É um bate-papo e resgatar realmente os comportamentos empreendedores, ver o que já foi feito, o que vai ser feito, né? No contexto do que foi falado, do que foi abordado dentro do curso. Quem tiver interesse, pode estar participando da palestra de sensibilização, né? Para saber o passo a passo para estar participando. Mas após a palestra de sensibilização, ele tem que preencher um questionário. Aí já começa a análise do perfil empreendedor. Após o preenchimento do questionário, ele passa por uma entrevista, que tem como proposta identificar o comportamento empreendedor e ver se ele está num bom momento para participar do seminário. Quem pode participar? Quem já tem um negócio? Quem pretende ter um negócio? Quem é funcionário também pode estar participando? O importante do Empretec, para participar, você tem que ter um objetivo bem claro, né?